Todo mundo sabe que Divinópolis é referência no cenário artístico aqui de Minas Gerais. Grandes são os artistas da Cidade do Divino que expõem seus trabalhos pela região. Hoje o Se Liga tem a honra de entrevistar dois personagens que, apesar de terem diferença na idade, tem algo muito bacana em comum, o talento musical. Rafa Bicalho tem apenas 18 anos, mas já vem ganhando destaque no cenário artístico da região. O jovem artista divinopolitano conquistou números impressionantes em suas primeiras canções e hoje é um músico reconhecido na cidade. Ele com certeza teve a inspiração de Gê Lara, figura ilustre da música regional com quase 40 anos de carreira, incluindo participações em shows e gravações com grandes nomes da música nacional, como Milton Nascimento e Chico Lobo. Minha história na música começou bem cedo, assim, pelo meu pai já ter tido banda, minha casa ser, tipo assim, minha família ter construído uma casa que valoriza muito cultura e tal. Eu acho que uma das primeiras experiências que eu tive na música foi no Coral do Gê, no Irapuru. Eu entrei quando eu era bem pequeno. Já entrou com esse vozeirão. Depois disso meu pai me ensinou a tocar violão. Eu fiz aula de alguns instrumentos até os, acho que 13, 14 anos de idade. E daí pra frente foi uma coisa mais de interesse mesmo, assim, meio autodidata, sabe? De pegar o que eu sabia e construir em cima disso e começar a compor. Bom, a minha carreira começou igual a do Rafa, um coral também infantil, né? O Irapuru, Canto Livre, pra mim, é o meu grande lance de 20 anos pra cá. E além do Irapuru, eu continuo compondo, compondo diariamente, tem esse hábito. Eu sei que o Rafa também tem esse vício, de compondo diariamente. E tem vários CDs gravados, acho que 13, 13 CDs. E divido a música também com um pouco de literatura, escrevo alguns livros infantis, outros juvenis e tal. Geraldo Lara Marques, mais conhecido como G. Lara, tem 65 anos. Nasceu em Divinópolis e desde cedo já fez parte de corais, aprendendo a tocar violão aos 6 anos. Começou a cantar em barzinhos e shows na região do interior, em Belo Horizonte, até se mudar para o Rio de Janeiro, onde continuou seus trabalhos. Atualmente mora em Divinópolis, realizando diversos projetos. Entre eles, o coral Irapuru, que já transformou a vida de várias crianças através da música. Inclusive, é do Rafa. Quando você cresce, assim, numa cidade com uma cena cultural tão efervescente, inevitavelmente você acaba se inspirando de uma maneira ou de outra, mesmo que não seja musicalmente necessariamente, assim. Igual eu falei, o G foi, por muito tempo, um dos meus maiores contatos com a música, assim. Com o coral, o Digitruta, que eu me lembro, foi a primeira banda que eu fui muito fã, assim. Para começar a produzir as coisas, as minhas coisas em casa, igual eu faço na maioria das vezes, assim. De vez em quando eu ainda gravo coisa aqui no estúdio do G. O Juan, que é um outro produtor daqui de Divinópolis, me ajuda demais também. Então, tipo assim, mesmo que não necessariamente na música tenham inspirações tão claras, O que eu acho que é bom, né? Porque é sempre bom você tentar buscar, tipo assim, a coisa mais original possível, assim. Inevitavelmente, tem inspiração na torta e direita, assim. Seja na produção, seja no contato com tal influência, seja... Ah, me ensinou a tocar de tal jeito, enxergar a música de tal forma. Essas inspirações com toda certeza motivaram o Rafa a seguir sua paixão pela música. Um dia, gravando e compondo canções em seu quarto, o jovem de 18 anos decidiu transformar a brincadeira em coisa séria. O resultado não poderia ter sido melhor. Hoje, Rafa acumula mais de 300 mil visualizações em suas músicas nas plataformas digitais, incluindo grandes sucessos como Nada Demais e Sala de Estar. G, seu grande mentor, vê com bons olhos essa movimentação jovem no mundo da música. Pois é, isso pra mim é uma surpresa muito boa, porque eu já tava, assim, um pouco desistindo do que tava acontecendo no nosso cenário musical. E quando eu vi essa turma chegando com um talento que me impressionou, o Rafa, o Rafa até hoje me ensina. Eu até falei pra Diana que a vinda do Rafa aqui em casa, um pouquinho que ele tocou violão ali, eu aprendi uma coisa muito bacana com ele, ele não sabe disso. Mas eu falei, a Diana sabe. A maneira de tocar, aquilo me influiu. Quer dizer, não é só a gente que reflete nas coisas deles, mas eles também refletem na gente. É uma maneira que pega no violão, é uma leveza, às vezes, de swingar uma coisa. E, gente, obrigado. Como é que tá esse mundo novo da música? Você tem dificuldade pra trabalhar Spotify, YouTube? Tem dificuldade demais. Isso pra mim é um bicho de sete cabeças. Essa coisa do streaming, né, que eu tô conseguindo, assim, com muita dificuldade, me adaptar a isso, por causa até mesmo do meu café. Desenvolvi até um sistema de som que ficou ótimo pra colocar no YouTube, no Face, no Instagram menos. Eu acho que eu não cheguei, assim, muito de cara no Instagram, não. Mas pra mim é muito difícil. Essa coisa, principalmente que o Rafa falou, de lançar uma música nas plataformas, isso aí pra mim ainda é um... com Deus nos acorda. Eu tenho música demais, assim, tem 13 discos gravados. Então, eu poderia, por exemplo, pegar uma música dos discos e fazer alguma coisa. Mas quando a gente também tem material, assim, a gente não sabe nem por onde começa, né? Quais que são os planos pra 2021? 2021, Rafa, tem música nova vindo por aí? Como é que estão os projetos? Ai, tem que ter, né? Começando agora. 2021 tem... Ó, vai ter uma que eu vou lançar no final desse mês, de fevereiro, se tudo der certo, se tudo der errado, vai pro mês que vem, mas não vai dar errado. É... A pandemia atrapalhou o trabalho de todo artista. Sem poder fazer shows e apresentações, nossos músicos tiveram que se reinventar para mostrar seu talento sem se aglomerar. G resolveu fazer seu Café Musical, um projeto de lives no YouTube e no Facebook, que tem como principal objetivo levar música boa na primeira hora do dia. Aproveitei a pandemia, que eu tava com mais tempo, pegar mais na viola. Aí a viola me sugeriu fazer um Café da Manhã tocando música regional na viola. É um instrumento que eu tava começando a estudar. Então eu criei o Café pra eu estudar a viola. Entendeu? Pra eu poder treinar a viola. E acabou que a viola agora é mais ou menos 10 ou 20% do meu Café. Porque eu voltei pro meu violão, porque eu... E o repertório também deu uma variada. Agora é mais música autoral, misturando com música MPB. Como faz pra ouvir a música do Gê? Como faz pra ouvir a música do Rafa? Pode começar, Rafa. Pô, os dois são no Spotify, né? Algumas são no Gê. Eu tenho alguma no Spotify. Um ou outro lá. Eu tenho que aprender ainda a mexer nisso. Mas ainda é... Mas tem coisas aí no YouTube, tem... É, por aí. Spotify, pouca coisa ainda, infelizmente. Só pesquisar a Gelara que aparece lá? Ah, mas será? Aparece, 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 aparece. Pois é, acho assim. Grande Gelara, que é referência pra muita gente aqui na cidade. E o Rafa Bicalho, que tem um futuro brilhante. Você me contou que você já fez aula. Já, já fiz aula de canto com o Gelara. Não sei nem se o Gê vai lembrar. Eu era menor do que eu sou hoje. Um dia...